Boa noite, boa noite pra todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o ícaro.med, de medicina.br, e as minhas redes sociais, arroba DR Ícaro Alves. Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Humble, tá? E é um prazer estar com vocês aqui, hoje nessa noite de 23 de abril, às 8h25 da noite. Gente, eu tô doente, tá? Desde ontem à tarde, mas vocês sabem que eu não gosto de faltar a esse compromisso com vocês aqui. Eu gosto de estar sempre aqui com vocês, até quando eu adoeci na pandemia, eu estive aqui com vocês. Quando tive a Covid pela segunda vez, ninguém ficou sabendo, eu tava aqui com vocês. E agora de novo, não é nada grave, graças a Deus, tenho uma recuperação meio Wolverine. Ou seja, os sintomas começaram ontem, anteontem à noite, alguma coisa de dúvida. Aí eu fui pra academia à tarde e caminhei uma hora na esteira, normal. À noite, não me senti bem, passei uma noite não muito confortável, acordando várias vezes, mas já tô praticamente normal agora, ou normalizando, né? Mesmo a gente que se cuida adoece, né gente? Vocês sabem bem disso. Então, tá aí a importância de você se cuidar. A minha sogra, que é idosa, 72 anos, ela pegou essa virose que tá aqui em Brasília, pegando várias pessoas, aí ela pegou essa virose há uns 4 a 5 dias, tá aí terminando de se curar. Eu peguei sintomas ontem, hoje e amanhã, já vou trabalhar normalmente, claro que online, né? Pra não colocar ninguém em risco ou de máscara. Não por conta de Covid, não é Covid, mas por conta de uma etiqueta respiratória, digamos assim, né? Para com as outras pessoas. E lembro vocês da frase do Frederic Matias Alexander, que eu postei ontem. Foi uma seguidora que me mandou pelo direct, e aí a frase dele, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui pra falar pra vocês. É que a gente não constrói o nosso futuro, a gente constrói nossos hábitos, e os nossos hábitos, sim, é que vão construir o nosso futuro. E isso é fundamental a gente entender, porque hábito é tudo o que você faz repetidamente. Eu falo muito dos hábitos saudáveis de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, desintoxicação, gerenciamento de estresse, cuidar de corpo, mente, espírito e relações sociais, enfim. Tudo que eu explico pra vocês no ícaro.med.br barra 12 hábitos, né? Mas, o fato é que tudo que você faça repetidamente, seja bom, seja ruim, seja positivo, seja negativo, seja um hábito saudável, seja um vício, que é um hábito não saudável, é o que vai fazer a sua conduta mental, e da sua conduta mental vai fazer a sua conduta em relação a tudo na vida. Não tem milagre. A sua vida é feita daquilo que você mais repete, seja na sua cabeça, seja no seu mundo exterior, no seu mundo ao redor. Isso aí é neurociência e dinâmica de vida pura, né? Então, o conjunto de dia a dia que eu procuro nutrir no meu dia a dia e para os meus pacientes é tome água de hora em hora mesmo sem sede, coma direitinho, o máximo possível no dia a dia, respire fundo pelo menos três vezes a cada hora, vão preparando as perguntas aí de vocês, tá? Que já já eu vou abrir para as perguntas. Exercite-se regularmente, se não for de força, pelo menos aeróbico, mas que na sua semana tenha pelo menos duas vezes por semana exercício de força, durma direito o máximo possível, pegue sol, sabe? São coisas básicas que você faz no dia a dia e que vão fazer toda a diferença para você não adoecer com frequência. Eu, por exemplo, não adoeço com frequência, tá? Eu sou... tenho 47 anos de idade e foram raríssimas as vezes na minha vida em que eu dei um atestado, tá? Para não comparecer alguma coisa, para não trabalhar e tudo. Raríssimas, eu acho que deve ter sido umas quatro vezes na vida inteira até aqui. Eu trabalho desde os 18 anos de idade. E agora mesmo, uma virose que tem gente aí que está passando três, cinco, sete, nove dias com ela, eu estou vendo que amanhã já estou de volta às minhas atividades normais. Por cautela, ainda não vou para a academia amanhã, fazer só uma caminhada mesmo, no sol e tudo. Mas depois da manhã, tudo normal. Então, faz toda a diferença, gente, você ter bons hábitos de vida. Eu achei por bem deixar esse recado aqui para vocês. É complicado de conversar com a maioria de vocês, não digo todos, né? Sobre saúde, porque a maioria se interessa, talvez não vocês, meu público, né? Mas a maioria se interessa mais por doença. Então, você fala, vou falar da Covid, vou falar da nova doença do momento, vou falar de câncer, vou falar de pressão alta, vou falar de infarto, derrame, diabetes. Opa, gera interesse. Mas vou falar para vocês como vocês fazem para não adoecer. Não é o mesmo interesse, sabe? E eu tenho oito livros publicados, vai para o nono livro agora, que vai ter essa citação do Frederic Matias lá no livro. E eu gosto de falar de saúde, sabe? Eu falo muitas vezes de sintomas, de suplementos e tudo, mas eu gosto mais de falar do que ajude na saúde. Mas eu vejo que a maioria das pessoas não tem esse foco em saúde. Tem o foco em como combater a doença. Eu sonho com o dia em que vocês vão focar muito mais em como evitar a doença. E não como combater a doença. Mas eu sinto que cada vez mais pessoas estão acordando para isso, principalmente depois da pandemia. Então vamos achar isso o melhor possível. Esse preto aqui atrás é uma lona, porque a fachada do prédio onde eu moro está sendo reparada. Teve uma pessoa que postou na outra live que eu fiz da semana passada. Ai, só ficou feia a lona lá atrás. Gente, pode ser uma falha minha, mas eu não foco muito em estética de ambiente e companhia. Eu foco mais em preparar um conteúdo mega top para vocês. Talvez eu tenha que mudar um pouco isso, tá? Fazer coisas mais plásticas, mais estéticas, mais bonitinhas para vocês. Mas eu realmente prefiro gastar mais tempo, que tempo não está sobrando. Prefiro gastar mais tempo elaborando um bom conteúdo de lives do que focando em perfumaria. Ou seja, para parecer bonito um conteúdo. Eu prefiro ter certeza que ele vai ser útil, né? Bom, então chega de introduções. Quais as dúvidas de vocês? Quais as perguntas que vocês gostariam aí de fazer sobre saúde? Ou comentários para a gente iniciar o bate-papo nessa noite de domingo? Doutor, por que os médicos não pedem 1,25 D3? Só pedem 25, já que a formativa é 1,25. É porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa tem a 1,25 boa, mas a 25 hidroxi, que é a forma de estoque, digamos assim, ela está baixa. Então, o fato de você ter uma 1,25 boa não garante que você tenha um estoque bom. Garante que naquele momento do exame você está ativando bem para aquele momento. Mas não significa que sob estresse você vai ter estoque para poder lidar, entendeu? Então, assim, se eu posso pedir só uma das duas, que é o que a maioria dos convênios autoriza, eu peço a 25 hidroxi. Até porque eu já vi que a maioria das pessoas que tem uma 25 hidroxi boa, ela vai conseguir ter a 1,25 hidroxi também boa. Mas nem sempre a pessoa que tem a 1,25 é boa, ela tem a 25 hidroxi, que é de reserva, digamos assim, boa. Entendeu? Quantas vezes devemos comer durante o dia? Depende. Eu já atendi atletas amadores que tinham que comer de duas em duas, de três em três horas, tá? E já atendi pessoas que se dão muito bem com o jejum intermitente, comendo uma ou até duas vezes só por dia. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Quem tomou uma dose de Pfizer está tão inflamado igual quem tomou todas as doses? Não. Geralmente, quanto mais doses, mais inflamado, tá? Não sei se vocês sabem que o FDA norte-americano acabou de proibir a Pfizer moderna e a Janssen no território americano, né? Boa noite. Como abaixar o alumínio que deu alto no exame? Tem várias formas. Tem zeólita, DMSO, tem como se fazer aquelação homeopática, tem a água de quiabo, tem algumas pessoas que gostam de fazer. Tem alguns quelantes endovenosos. Então, varia muito, tá? De acordo com o grau de intoxicação, os hábitos de vida das pessoas. Eu vejo que quem tem bons hábitos de vida, quem adquire bons hábitos de vida, começa a jogar para fora do corpo metais com mais facilidade. Então, hoje em dia, quando a intoxicação é pequena e quase não tem sintomas compatíveis, muitas vezes eu nem passo um quelante específico, um desintoxicante específico. Eu só ajudo a pessoa a melhorar os seus hábitos de vida, entendeu? Como ter alimentação saudável? Tem muito material para você lá no ícaro.med.br barra alimentação, tá? Tem muito material lá. Claro que o link é sem cedilha, sem atil e é material demais para eu resumir aqui, tá? Mas a base está lá no ícaro.med.br barra alimentação. Sono levíssimo, acordo duas vezes na noite, mas acordo cinco horas descansado. O que devo fazer? Eu não conheço a sua idade, seus hábitos de vida, níveis hormonais, que remédios que toma, qual é a higiene do sono. Então, fica difícil eu te dizer o que fazer. Mas lá no ícaro.med.br barra sono, tem um vídeo meu com a grande doutora Karine Petri, que é especialista em sono, que deve ajudar. Qual o magnésio para quem tem síndrome do intestino irritável? Qual que é magnésio? Eu explico isso nos meus vídeos sobre magnésio no YouTube, mas talvez o que vá melhor seja o de malato. Bisglicinato e magnésio com malato é uma boa combinação? Em geral, sim. Magnésio é magnésio. O que vem junto com ele é o que vai carregar a molécula mais para algumas áreas do corpo. Entendeu? Então, você vai carregar um pouco a mais para algumas áreas do corpo, de acordo com o carreador, ou vai ter os benefícios do carreador também. Mas, magnésio é magnésio, gente. Tá? Eu vejo muita gente aí para ter conteúdo para vídeo, falar qual é o melhor magnésio para tal. Gente, magnésio é magnésio. Então, você tem que descobrir quais que você absorve direito, que liberam bem o magnésio na sua corrente sanguínea, daí ele vai seguir o caminho dele. Em geral, é assim. Salvo algumas exceções. O que é mais, gente? Meu pé esquenta o que pode ser. Os médicos aqui falam que não é nada. Novamente, Luciana. Eu, Lúcia, eu não conheço seus hábitos de vida, seu padrão de exercícios físicos no dia a dia. Como está a sua circulação para os membros inferiores, arterial, que é quem leva o sangue venosa, quem traz de volta. Não sei se você tem suficiência de vitaminas do complexo B. Não sei se, de repente, já tentou ginkgo ou biloba para ver se melhora. Não sei se seus sintomas melhoram com calor, pioram com frio. Então, teria que ver isso aí tudo. Mas o primeiro passo seria ver um angiologista, um cirurgião vascular, para ver se tem alguma coisa. Tá bom? Rosane, cloreto de magnésio. O que é que tem? O que mais, gente? Doutor, quando nós vamos fazer o exame de D3, sabemos que tem que pedir outro junto, como PTH. E o de cálcio, a gente pede cálcio iônico, total ou cérico. Primeiro que cálcio iônico e total são cálcios no soro, ou seja, céricos. Tá? É bom pedir os dois, total e iônico. O iônico é o livre para agir. Tá bom? Então, seria D3, paratormônio, cálcio iônico e cálcio total. Basicamente, tá? Para poder avaliar. O que mais, gente? Te admiro muito. Gente que é menos crítica. Gente que é menos crítica. Eu sei o que eu vim fazer aqui nas redes sociais. Eu gosto de vir aqui para ajudar vocês a terem uma melhor saúde. É o que eu faço lá no consultório, né? Mas não dá para agradar a todos, né? Como tratar a desbiose intestinal. Você vai lá no ícaro.med.br barra saúde intestinal. Tá? Sem acento, tudo junto. Ícaro.med.br barra saúde intestinal. Tá bom? Aí deve ajudar. O que mais, gente? Mais dúvidas? Mais comentários? Perguntas? Interações? Doutor, é verdade que existem alguns suplementos que auxiliam como protetores solares e também tem alguns alimentos com essa função? Não é com essa função. É que tem esse benefício adicional. Tá? Tem o extrato de oleolá, se eu não me engano. Tem os alimentos ricos em vitaminas do complexo A e carotenoides. Sabe? Em geral, eles ajudam. Próprio licopeno, mas nada demais. Tá? Eu acho muito absurdo as pessoas se preocuparem com coisas bobas. Ao invés de aproveitar o tempo, doutor, que nos dá para cada dica. É, mas cada um, né? Enfim. Lúcia, pegar sol com filtro ou sem filtro? Na hora do almoço, por exemplo. Até cinco minutos, sete, dependendo do tom de pele, sem filtro e com o máximo de pele exposta possível. Quanto mais morena for a pele, mais precisa pegar sol. Tá? Mas é claro que quando começou a ficar avermelhada, começou. É hora de sair ou de passar o protetor se for permanecer. Melhor sair. Então, sol é o tipo de coisa que o ser humano depende do sol para poder viver. Isso aí é fato. Tá? Não é à toa que a gente tem síntese de vitamina D na pele, quando o colesterol na pele saudável é exposto aos raios UVB do sol. Quer dizer, só se Deus fosse muito mais óbvio, né? Para deixar claro que a gente precisa de sol. Mas tem que tomar cuidado com o excesso. Com o uso do LDN em seis meses, meu anti-TPO abaixou, está em 100. Médico disse que posso parar com o LDN. Imaginei que parar só quando entrasse em remissão. Eu não pararia. Eu diminuiria a dose, tá? E ficaria aí com o tempo, com 1,5, 1 até meio, quando o anti-TPO estiver normal. Para ver se com esse nível bem pequeno, controla daí para frente. Mas isso é o que eu faço com os meus pacientes. Qual o nível ideal de vitamina D? Entre 60 e 120, como eu explico lá no ícaro.med.br barra vitamina D. Tá? Fiz uma piscina aqui em casa, o cloro dela faz muito mal à pele? Com certeza. Cloro não é bom. Tá? Melhor passar a salinizar a água ou ozonizar. Boa noite. Tomar melatonina toda noite causa dependência? Pode causar se você estiver tomando sem necessidade overdose. Tá? Mas fora isso, não. Estou com deslocamento em duas unhas das mãos, fui para a dermatologia, já fiz dois tratamentos em três meses e não resolviu. Deslocamento de unha? Desculpa, eu não conheço essa patologia para poder falar, tá? Nunca ouvi falar dela. O que mais, gente? Uma vez deu diabetes em meus exames, vou ter que ficar dependente do glifagem? Não. Se você consertar o que eu explico no ícaro.med.br barra diabetes, não. O fato é, se você melhorar bem os seus hábitos de vida, é difícil, mas se você melhorar bem os hábitos de vida, acaba o diabetes. Possível. Doutor, é top. Melhor médico. Gratidão. Agradeço pela confiança. Doutor, quando o PTH está alto e a D3 está baixo, já significa que ossos e dentes estão perdendo cálcio? Sim. Pode ser uma perda pequena, em alguns casos até clinicamente imperceptível, inicial, mas já está perdendo sim. Tá? Já está perdendo. E o nosso Brasil, doutor, tem esperança? Eu tenho porque eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e lá naquela época do Aécio e da Dilma, quando aquela analfabeta da Dilma ganhou, a gente achou que tudo estava perdido e tudo mais, e depois de um ano e meio, ela se enforcou, veio impeachment, veio prisão do Mula, um monte de coisa. Tá. O mal se levantou. O Mula está aí, assim, competente ladrão na presidência, com toda a corja de safado assessorando ele. Mas, eu acredito que eles vão se enroscar nas próprias cacas que eles fazem, muito em breve, até mais rápido do que no passado. Então, eu acredito sim no Brasil, acredito que o Brasil é a pátria do evangelho, acredito que o Brasil vai ser ainda um exemplo para o mundo. Mas, vai demorar um pouco, tá? Vai demorar um pouquinho. Até lá, a gente tem que ter paciência, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que acreditar, sem esquecer a realidade, né? Sem esquecer de orar pelo melhor e companhia. Basicamente, é isso. Viu, Lúcia? Eu confio sim. Eu confio sim. Eu vou para São Paulo, no Congresso de Orto Molecular, daqui a um mês, um mês e uma semana. E aí, eu estava lembrando que, da varanda do hotel, eu gravei o vídeo, logo na véspera do segundo turno, eu gravei o vídeo, com esperança de que tudo ia dar certo no segundo turno e tudo. A gente sabe que, o que é que deu, né? Lá em Nárnia, altíssimos indícios de fraude na eleição de lá, claro que eu estou falando de lá. E aí, eu estou lembrando que eu estou indo para São Paulo de novo agora, ficar no mesmo hotel, e eu faço questão de gravar um vídeo para vocês na mesma varanda, para reiterar a minha esperança de que tudo vai dar certo. Mas, vocês podiam ajudar, né? Melhorando a saúde de vocês. Eu fico triste quando, algumas vezes, eu leio uns comentários em post, ou em... por direct, sabe? Ou por e-mail. De gente que está passando mal, mesmo me seguindo há um tempão, porque eu vejo que os hábitos de vida não melhoraram, parece que não seguiu o que a gente conversou. Enfim, eu vou continuar tentando ensinar. Lúcia Maria Arcolo, paciente minha querida, que bom que você está bem, Lúcia. Que bom que você lembra do vídeo. Eu vou continuar fazendo bem. Eu ainda tive gente para virar e falar, e aí, Doutor, olha aí o que você falou, não deu nada certo e tudo. Cara, eu sou o tipo do cara que, se eu entrar... Minha mãe já me ensinou. Uma sagitariana retada que tinha. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Mãe, eu vou acrescentar só uma coisa na tua frase. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair derrotado. Então, se eu entrar numa briga, é para vencer. Se eu perder, é porque o oponente era realmente muito melhor, ou alguma coisa foi roubada. Sabe? Porque eu vou dar o meu melhor. Isso significa que você vai acreditar. Sabe? É bem aquela oração, Santo Agostinho, se eu não me engano, né? Pai, me dê a força para mudar o que precisa ser mudado. Me dê a resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E a sabedoria para reconhecer qual coisa é qual coisa. É o que eu peço todo dia para Deus. Então, sim, eu acredito no Brasil. Eu vou fazer minha parte para dar certo, né? Aí o resto é com Deus. E para ele nada é impossível, né? O que mais, gente? Dúvidas? Sabe que uma pessoa foi analisar minhas redes sociais recentemente para poder dar pitaco de como melhorar. Ah, de São Francisco, né? Como melhorar engajamento e tudo de redes. Quer dizer, eu não vou mudar quem eu sou para isso, né? Mas deixa o povo palpitar. E aí falaram o seguinte. É porque você tem um público que é um público estranho. É um público que engaja. Não só pelo ícaro médico, mas pelo ícaro ser humano, conteúdo político, conteúdo diverso das suas redes sociais, sabe? E eu digo para vocês, gente, aqui é doente mesmo, sem filtro, sabe? Se eu estou afim de postar o vídeo que eu postei agora há pouco. Duar no Schwarzenegger, no filme Um Tio no Jardim de Infância, em 1990, onde o menininho, filho de ginecologista, vira para ele e fala Meninos têm pênis, meninas têm vagina. E ele fala, obrigado pela dica. Ponto. Dez segundos. Não gostou? Vaza. Vai embora. Vai seguir o idiota do Nelipe Feto? Ou então vai seguir as redes que mentem para você o tempo inteiro, de mídia convencional? Ou então vai escolher alguma mulher de sovaco cabeludo? Ou então algum cara de voz fina e que gosta de usar maquiagem para seguir? Cara, não sou eu. Não é o que você vai ver nas minhas redes sociais. Aqui tem saúde, mas tem coisas gerais também que eu acho legais, ou às vezes só engraçadas, tá bom? E vai ter sempre. Bel P. Valadares. Continue com sua autenticidade e coragem, doutor. Orgulho do senhor e gratidão demais por nos ajudar constantemente. Obrigado. De coração. Eu não estou aqui para ganhar seguidores. Eu não estou aqui para brincar de fazer uma televisão porque eu queria muito aparecer na televisão quando eu não podia, sabe? Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para ser autêntico, sabe? E aquilo que falaram durante as eleições que eu postei uma vez, lá atrás, eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui para falar o que eu penso e para me conectar com quem pensa parecido ou igual. Ponto. É isso. Obrigado, Maria da Graça. Aí tem gente que para falar, fala, é porque a página é de saúde e eu estou deixando de seguir porque não é só saúde. Vai se catar, vai procurar o que fazer da sua vida inútil. Eu não falei para vocês que essa página aqui é só de saúde. Nunca falei. Entendeu? Aqui a gente vai falar de coisas autênticas, vai falar de coisas de família, coisas de bem, de saúde principalmente, mas eu vou falar do Flamengo, eu vou falar da realidade do Brasil, eu vou falar de coisa boa. Coisa que eu acho boa. A página é minha. E eu não saio aqui afrontando ninguém, eu falo do que eu acredito. Muito só piorar após a pandemia. É verdade. Verdade, Maria da Graça. O fato é que tem muita gente com a saúde mental muito detonada. Ela até escreveu saúde mental muito detonada. Muito. E aí, quando a saúde mental está detonada, muitas vezes você vai ficar procurando culpados. Então, a pessoa com a saúde mental detonada, ela está lá, ela vai pegar o celular e vai ficar lá na timeline dela. Aí as coisas que ela gostar, ela até coloca um coraçãozinho, um kkk, né? Dá um like, se inscreve, né? Tem gente que passa horas fazendo isso. Mas quando é uma coisa que ela não gosta, ela xinga a pessoa, ela escreve textão, ela se revolta, ela denuncia. Cara, que foco mais ridículo. Durante a pandemia, durante as eleições, teve gente que eu acho que demorou duas horas pra escrever aquele textão. Eu comecei a ver que era uma crítica destrutiva, eu só apaguei. E aí, ainda teve gente que veio depois, apagou meu comentário, eu apaguei mais esse e bloqueei você. Sabe? Meu ouvido não é pinico, meus olhos não são pinico e minha mente não é pinico. Falou kkk, eu não gostei. Minha, minha, minhas páginas pessoais, minhas redes sociais, elas não são uma democracia. Não, eu vou me conectar muito bem com quem pensa igual a mim ou parecido. Não pensa igual a mim ou parecido, mas é educado, coloca um ponto de vista respaldado. Eu vou deixar lá, eu vou responder, eu vou interagir, eu vou pensar se a pessoa não tem razão. Talvez eu mude meu ponto de vista, mesmo. Mas falou com educação, falou com civilidade, né? Entrou na página de outra pessoa, tendo outra opinião e veio discutir de forma educada. Cara, ótimo, adoro. Agora, vai entrar querendo chutar a boca, vai tomar um chute de boca de volta e vai ser bloqueado. Metáforas à parte, né gente? Pelo amor de Deus. Fernanda, obrigado. Que bom que você gosta do conteúdo. E ó, meu livro, ele tá em fase final de ser escrito, depois vai ser revisto, diagramado e vai estar com vocês muito em breve. Aí eu vou começar um verdadeiro, uma verdadeira maratona de ler o livro com vocês e ensinar tudo. Espero que vocês gostem. Boa noite Suzete, um abraço. Rose, saúde mental é uma coisa, caráter é outra, questão de mau caratismo é outra. Ixi, é bem verdade. Mas Rose, eu vi que nessa pandemia, tem gente que não é questão de caráter não, sabe? Uma amiga da minha esposa, a mulher lutou pra caramba pra edificar o pequeno negócio dela. Ela foi roubada por algumas pessoas e reedificou o negócio, mulher batalhadora pra caramba, montou um branding, sabe? Pra ela e tudo. Aí depois você descobre que a mulher votou no mula e que tá dizendo que todo mundo do 8 de janeiro, todo mundo que tava lá, sem exceção, e todo mundo do QG, todo mundo é pilantra, todo mundo tinha que ser preso, todo mundo tinha que... Eu falei assim, ah meu Deus do céu, essa bicha deve estar, é muito ruim das cacholetas, viu? Então não é uma pessoa ruim, ou eu achei que não era, só pra dar um exemplo. Era uma pessoa que... Eu acho que a saúde mental foi pras cucuias na pandemia, terminou de degenerar na fase de eleição, e culminou com a maior debilidade mental possível, que foi votar no mula, votar no molusco. Enfim, tem. Eu ouvi dizer que tem gente em outros países que come cocô, né? Eu acho que o povo se bobear gosta, então... Tem gosto pra tudo, né gente? Enfim, melhor até mudar de assunto. Que outras perguntas sobre saúde vocês têm? Vamos lá, pra gente fechar a live falando de saúde. Vocês são fogo, né? A gente começa falando de saúde, aí depois vem alguma pergunta sobre panorama geral. Eu adoro vocês, eu adoro vocês, vocês são top. Eu tô pensando de voltar a fazer treinamentos presenciais, sobre os hábitos de vida, com o meu novo livro como manual. Presenciais mesmo, juntar turmas de pelo menos 50 pessoas em cada cidade, que queiram fazer um treinamento de um dia inteiro, ou de um final de semana inteiro presencial. O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Cromo perde a vontade por doce? Depende. Existem estudos mostrando que quando você consome cromo, tá? E os seus níveis de cromo já são bons. E você consome até um determinado nível que você poderia ter uma redução do apetite por doce, uma redução de peso, uma melhor do metabolismo, um melhor funcionamento da insulina. Mas é muito difícil você tatear esse nível. Só que o que acontece com a maioria das pessoas é carência de cromo mesmo. Por exemplo, o ideal tá lá no exame que é de 0,5 até 5. A maioria das pessoas chega com cromo de 0,3, 0,2, sabe? Então, devo dizer pra vocês que o mais comum é as pessoas terem um cromo baixo, tá? Doutor, se um gay checar todos os seus hormônios, ele ou ela será um ser dentro dos padrões da normalidade, digamos assim, nada conta, mas é uma curiosidade. Esse sujeito aí ou sujeita pode estar dentro dos parâmetros de aceitabilidade dos exames. Mas normalidade depende de conhecer outras coisas da pessoa, como hábitos de vida, objetivos, remédios que usa e por aí vai, tá? Doutor Vitor Sorrentino entrou, dois grandes médicos. Ih, o Vitor, ele nunca fica, ele sai entrando e saindo. Já tô acostumado. Clarice, sou gorda já. Vai lá no ícaro.med.br barra emagrecimento. Vai te ajudar. Ah, vocês estão gostando da ideia dos treinamentos, né? Pois é, então, vocês podem mandar pelo direct depois, tá? Quem tá interessado, manda por favor o nome, a cidade, porque aí, quando eu for pensar em levar o treinamento pra sua cidade, eu vou entrar em contato e ver se você quer puxar como contato local, né? Patrocinadores e tudo pra isso, sabe? Vai ser um prazer. Eu gosto, eu quero fazer treinamentos online, sabe, gente? Quero fazer. Mas eu não quero deixar só uma coisa gravada e depois só uma live de perguntas, não inicialmente. Eu gosto de treinar, eu gosto de ver as pessoas ali e de ouvir as dúvidas e tirar as dúvidas ali, ouvindo a pessoa, ouvindo o caso dela quando necessário, mais detalhes. Por isso que eu ainda prefiro me envolver um pouco mais presencialmente nesse treinamento, sabe? Mas assim, eu sei que com o passar do tempo, com o futuro, vai ficar difícil, mas pelo menos inicialmente eu quero esse negócio mais tete a tete. Aí o online é legal, mas é claro que é melhor mesmo o presencial, sabe? Eu tenho certeza que eu vou fazer um no Nordeste, um em São Paulo, um em Brasília, e quero ver se eu faço um em Belo Horizonte, que eu adoro aquela cidade, um em Goiânia, talvez, e talvez levar um para o Sul também. Mas assim, eu não tenho tantos conhecidos no Sul para levar para lá, vamos ver. O que mais, gente? Dúvidas sobre saúde? Ah, eu sempre tenho que dizer isso em todas as lives. Você que quer começar a cuidar da sua saúde, vá lá no ícaro.med.br barra 12 hábitos. Com o conhecimento lá você começa, tá? E depois aprofunde esse conhecimento no ícaro.med.br barra saúde, tá? Sem o acento. É o básico para você ter o bem na tua vida e saúde. Tenho chaqueca direto. Que suplementos devo usar? Primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o básico. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Porque as principais causas de dor de cabeça estão em problemas nesses hábitos, em primeiro lugar. Tá? Aí sim, torcendo pelo Sul. Já falei. Quem quiser levar treinamento no segundo semestre para a sua cidade, entre em contato comigo depois pelo direct, tá? Para a gente ver sobre patrocinadores e companhia e ver se leva. Tá bom? Aí a gente vê isso. O que mais, gente? Dúvidas sobre saúde? Boa noite. Qual a sua orientação para tratar sinusite? Tá lá no ícaro.med.br barra sinusite, tá? Limpeza com água oxigenada, limpeza com soro, acetilcisteína, vitamina C, vitamina D, lota, sabe? Tem muitas medidas que ajudam pra caramba, que estão lá no ícaro.med.br barra sinusite. Tá bom? O que mais, gente? Sem mais dúvidas. Então, muito obrigado. Peraí, doutor, meu anti-TPO deu 112. Precisa zerar? 112, pelo laboratório que eu conheço, tá alto. O ideal é diminuir, zerar não, mas voltar para os parâmetros de aceitabilidade, tá bom? Porque se não voltar, significa que a sua tireoide lentamente está sofrendo ataque pelo sistema imunológico, tá? E aí isso deve piorar com o tempo. Qual a sua conduta para tratar tendinite frequente nas mãos, punhos, etc? Rosi, eu não sou ortopedista e tendinite nas mãos frequente, além de melhorar os hábitos de vida, exercício regular e tudo, tem que avaliar com um bom ortopedista para ver o que está acontecendo, tá? Doutor, qual exame deve fazer para saber se é seguro usar hormônios pós-menopausa? Gilvânia, você precisa ir no ícaro.med.br barra ícaro.med.br barra hormônios, tá? Porque hormônios sempre são seguros se você usar junto a bons hábitos de vida e uma dose pequena. 82 de saturação, o que fazer para a criança que está no hospital? Uai, tem que ver porque está com essa saturação tão baixa, que quadro pulmonar é esse ou metabólico, tá? Tem que ver isso aí. Se está dentro do hospital, tem que investigar principalmente a parte pulmonar e metabólica. Talvez seja interessante também olhar os níveis de vitamina D de dado, tá? Mais alguma coisa, gente? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana, tá? Espero encontrar com vocês no próximo final de semana, já bem melhor de saúde. E acessem o ícaro.med.br barra saúde, tá bom? Que deve ajudar bastante todos vocês. Franci, tem que olhar os níveis de vitamina D de dado. Em caso de asma é especialmente importante, vitamina C e vitamina D. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus, muito abençoe vocês. Obrigado mesmo, viu, pela confiança de sempre. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, até mais. Deus abençoe a todos vocês.